Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra A Norte sabe trabalhar, filha da puta Tranquilidade, é o astro É o Jay Giovanni Mandelão É o número de São Paulo Vai troca Vai troquinha Esse é o Jay Giovanni Vai comendo a jerequinha Esse é o Jay Giovanni Mandelão Ela joga, joga, chana nos tralha Roça, roça nos cara de mau Ela senta, senta e dá uma rebolada Vai caramba, Baby Se ela quer roçar, deixa ela roçar Se ela quer doce Deixa eu jogar então, deixa eu jogar Oripi na bunda pro favela Tô louco pra Beneta Tô louco pra Beneta Oripi na bunda pro favela Tô louco pra Beneta Tô louco pra Beneta Tô louco pra Beneta Oripi na bunda pro favela Tô louco pra Beneta É nó que sabe trabalhar o filha da puta Tranquilidade, é o arson É o Jay Giovanni Mandelão É o número de São Paulo Troca, A joguinha ÉShirtGuinjuvane Comita xerequinha Que é esse Jay Giovanni É o Jobanni Mandelão É o chavinha Rebrê na pecarão Ela joga, joga, Xanã nos tralha Arroça, arroçando os cara de mau Joga, joga, xanã nos tralha Rosa, roçando os cara de mau Ela senta, senta, dá uma rebolada Vai caramba, Che Che que é legal Senta, senta, dá uma rebolada Se ela quer roçar, deixa ela roçar Se ela quer jogar então, deixa ela jogar Vou limpar na bunda, por favor, ela tô louco pra penetrar Tô louco pra penetrar, ol spl na bunda, por favor, ela tô louco pra penetrar Tô louco pra penetrar, ol spl na bunda, por favor, ela tô louco pra penetrar